E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RibaSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio pelo cara E se inscreva no canal, ative o cd, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Agradeço muito você de verdade pelo apoio pelo cara, então bora lá reagir às batalhas Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora E agora eu vou fazer um crack, esse cara pensa que ele ia me sentir rap, tem muita informação na cabeça do gordinho, do pico pro MC que é só flowzinho, toda vez a mesma coisa, no drop do beat ele conta o tempo, com a plateia dá um xilique, um, dois, três, dobrou, e se não dropar mesmo assim o Prado te amassou, deixa o like, não tô vendo, tá bom? Procente Procente 13, 2, 1 Luque desse ponto Pois sei se você falou até do Barreto Mas eu tenho rima, se eu não vou Porque infelizmente a sua rima nunca chega Barreto é girassol, eu já nasci pantera negra Parem lá no cabeceito Que hora que eu falei do Barreto O Barreto na batalha Só foi, só foi Quando tá na batalha Só show, só show Só show, só show, você fala Irmão, nada bem porque eu faço De improvisação Você não tem aqui, irmão, não fez improvisação O que eu vou fechar do lado Só show, só o cachorro E esse cara, ele tá pensando Que ele é um bala, sem maldade Você só tá metendo a mala Cê quer puxar assunto De outra batalha Alguém chama o Barreto Que ele é melhor que esse cara Você ficou lá naquele primeiro Infelizmente você não foi cristalheiro Mas agora eu te mato Já criei a esperança Já que citou o Barreto Hoje o meu ver é de vingança E cê ficou pra história Cê sabe, a rima do Prada é bem mais notória Por isso que você nunca vai chegar na glória Se eu ver é de vingança Meu ver é de vitória Se eu tô desprotegido Você me cobra Se eu tiver no erro Você me cobre Amigo é assim E por esse motivo A gente sabe que descobre Nada com nada Com nada Com nada Você pegou minha dó E fez de sobra Sua carreira é assim Pegar o que eu faço Fazer de exemplo E algo foda Bora, deixa o like aqui, rapaz Mata Parceiro não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo Cê fala um bulo Que eu faço a cobertura Pode fazer a cobertura Pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri e o dofre Comendo um miojo na minha cobertura Correndo Não sei por isso Sabe por que cê não tá entendendo Sem o papo de racuna matata Não tem javali Porque ainda tô valendo O barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo rato na matata Javali eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O barreto faz a rima e o baweb reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje Mas a minha laje vai ser essa laje futura Sobre uma compostura A racuna matata vitoso mas gostoso É, mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo o osso E eu corroendo o seu pescoço Porque a minha rara Eu apresento o Samara do fundo do poço É Samara Cê tá ligado que cê guarda mágoa Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Cê tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar de puto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que eu cortei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pena somente É sem simpatia E é sem acelerada É ideia contra ideia É sem rima manjada Mas falou sobre morte Mas o jeito é daquele Sem mal é pra tu já me eu quero Vídeo você tá quase nele É que eu sou um fantasma Com medo do escuro Por isso eu sou um grito E nunca é pobre e sim maduro Cê não entendeu irmão Eu te boto num caixão Ponte Geist na sua frente Me apresenta assombração Realmente se é assombração Você é um Ponte Geist Realmente se é assombração Você é um Ponte Geist Porque pra escrever suas letras Chama o Ghostwriter Eu que faço sua rima Eu trouxe esse motivo Sem medo do escuro Fantasma medo dos filhos Ghostwriter é um escritório fantasma na preta Aquele que o MC não sabe Escreve sua letra Não é Ghostwriter É o Iber Entendem minha essência Meu toqueiro fantasma Mostrando o olhar da penitência É o olhar da penitência Essa ilha é tão manjada Que é uma deficiência Mas entendo quebrada Que ela é uma referência E ser como disse É o olhar da penitência Olha pra essa favela Eu sou o olhar da referência O olhar da sua referência Pode pá Então só sou a sua referência Você é meu olhar Vai pra puta que pariu E uma estima de buzio Entender agora Quem é o real melhor do Brasil Mais uma rima sem contexto Na minha conta é três Porque esse cara não respondeu tudo o que eu falei Você é o melhor do Brasil Eu vou passar o carro Eu sou o melhor do Brasil E sou o pior do meu bar E essa ilha escreveu Ele nem desbastou Sabe o que aconteceu? Por isso Conhecimento no palco no cabo Na próxima vai jurado E deixa o rap Pra quem sabe Graças a Deus Que isso tá gravado Mano Papo reto Chega a ser engraçado Mas eu entendo Ele vota pra primeira dama Mas eu faço a cultura Não por fama Ela me chama A caixinha do corqueio Se liga na bomba Cê sabe da onde veio Porque a gente Nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência Mas vai chegar na cobrança Mas chega na cobrança Quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Foda-se os bois Porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Vai chutar a bomba de volta Nós é a revolta E nós dá cara a tapa Não precisa da escolta Então pode pá Que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos Deixe nos comentários o que achou do vídeo hein rapaziada Não faz nada Na verdade Você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia Faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses caras ainda paga de bandido Eu não sou do rap Mas ele me viu escolhido Pega sua visão Que cê ainda é menino Cê pisou em mina Por isso que hoje foi explodido Por isso mesmo Cê entendeu aqui Que cês entendem Cês paga de crime Na frente E é só o creme Por isso mesmo Que se cês mete a carapuça Cês paga que é criado Quem é crime Não divulga Terceiro Terceiro Eu sou uma lhama Mas não como num prato que custo Ou ela é um filme de terror Vem a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava A plateia grita no susto Eles são no susto Mas a fera que assusta Sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente Eu sou chucro Mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo Ter humildade É do berço que eu trago Isso não é um filme Mano, a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz Mas o início é triste É O início é triste Sim A minha vida é um filme Daquelas que cê Assiste no canal 5 E não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela Era a fera que assombrou a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo Ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela Ainda dorme mais cedo E na macusa eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço o descer do salto Sou a fera que assombra As ruas de São Paulo Fica em rua de São Paulo Eu corto suas asas Na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo Minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso É um estranho no ninho Por enquanto cê falou De cortar as asas Ainda jogo jogo Sou um dragão, cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Por esse motivo mano eu ganho Eu não sou o estranho no ninho Mas eu vi um ninho Cercadu de estranhos Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty centi a bala no pente Essa porra é de perdas e ganhos É, perdas e ganhos Lucros e perdas mano Nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta Esperando pra dar o bote O estranho tá cheio mano Aliás o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana Virou o rap Mais um ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso mano eu tô na treta Mano eu vou atrás de uma Porque eu sei que era ovelha negra Mano eu tô pastoreando Por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mansidão Não posso mexer o pastor alemão Pastor alemão Tá moscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca moscou Por isso mesmo agora Só respeito o beat Não tem um limite A ovelha negra virou marca Eu sou a black sheep Você se fudeu Faça o meu verso Eu tô junto com Faça o meu verso Eu tô junto com Deus Mano você pega Só pra você Seu novo Fica se mal E não entendeu Compreendeu Se você é falso Foga o espaço Não entendeu Mano é a primeira vez que eu Tô vendo o MC Que é menor que eu Só que ele é metade da sua metade Eu tô falando Mano é de tamanho Eu não comparo pela qualidade Eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sensei Esse daqui eu fanguei do Neo Me desculpa mas já te matei Eu matei também Quando eu faço o bem Pode dizer eu tô de parabéns Também Também Sabe que eu tenho Mas eu arrependo Então vem Que tem Tá vendo Amigo Você é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat Tenta fazer Você estava de novo Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Agradeço muito você De verdade Diga o que achou do vídeo O que achou do tema O que preciso melhorar Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RimaSolo HD Rapaziada Tamo junto sempre É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Falou